Programa Nona Xula Lontero Com Duda Medeiros Guarating, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman, I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Mercy E aí galera, aqui é da Butiá Records, eu sou o Duda Medeiros E a gente vai fazer esse programa chamado Butiá Sessions Que trazem uma galera aí doida aqui da cidade pra tocar E não vai ser só música, a gente vai trazer também pessoal que trabalha com sex shop Que trabalha com remédios, que trabalha com saúde, que trabalha com figurino A gente vai se divertir bastante, então eu vou falar um monte de merda Tô todo fodido de saúde, todo mundo sabe Então eu preciso fazer alguma coisa pra rir, porque se eu não rir Eu não consigo nem respirar direito por causa dos problemas de saúde que eu tenho Então vamos fazer essa brincadeirinha aqui e vamos se divertir um pouquinho Tem essa banda, Gato Xadrez, eles vão fazer um som pra nós aqui Os caras são novos, mas eles fazem som velho, cara, eu não consigo entender isso aí Como é que é som novo? Ah não, a gente é da nova safra, mas como é que é fazer Pretty Woman, cara, com uma nova safra, velho? Pretty Woman é uma música que tá sempre jovem, né cara? Como é que é teu nome? Marcelo E o teu? Edgar Edgar, beleza Sempre jovem Hum, sempre jovem Sempre, sempre, sempre Tipo, tipo, falando o quê? De 1960, né? Acho que antes ainda É, né? Até um pouco antes O Orbson, ele é pré-Beatle, né cara? É Pretty Woman é pré-Beatle Quando ele morreu, eu acho que eu tinha um ano de idade Pois é, cara Bastante novo, né cara? Pois é E como é que é o som da banda, cara? Como é que é essa mistura de clássicos com o autoral? Como é que funciona isso aí? Assim, ó O que a gente gosta de fazer é pegar aquela música que a gente curte, ouvir E que tenha, né, competência pra tocar O que é que é? Ok Ok If that's the way must be Ok Ok I guess I'll go home It's late Love you tomorrow night But wait What do I see? É que começou a banda, cara. Ah, não é uma banda nova, né, velho? Não, não. Nós é que somos novos, velho. Nós somos relativamente novos aí na banda. A banda começou por volta... Os velhos ainda respiram os chatelosos, eles começaram... Às vezes, sim. A banda começou por volta de 2005, né? Nem faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo. Ah, vocês são um guri mesmo, velho. Eu que tô velho pra caralho. E a outra formação, né, O baixista e o baterista sempre foram os mesmos da primeira formação. O Darek Lunardelli. Depois a gente pode colocar as fotos aí. Sim, sim. Inclusive, temos um integrante. Quando eu entrei na banda, tinha um integrante. Fernando, o nome dele. E a gente não sabe onde ele foi parar. Ah, é? Ele sumiu, cara. Não foi pra zona e esqueceu a chave de volta? Ele é sempre. É, ele é sempre? Ele é sempre, mas... Ah, pô, então esse cara é dos mesmos, então... Tchau, 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 tchau! Amém. Oh, 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 listen to the music. Oh, oh, listen to the music. Lançar o disco já, não? Lançar? A gente tá fazendo aqui, mas já tocaram as músicas. Bom, nós vamos fazer de conta. Agora a gente vem com vocês com as músicas de sucesso. Na verdade, a gente já tocou, já gravou e a gente tá aqui conversando. Eu escutei a música deles. Até tá falando que eles tocaram uma música do Pretty Woman, que foi um cover. Aquela, oh, listen to the music, né? Que, cara, essas duas músicas são mais batidas na ilha do que, sei lá, batidas de Butiá. Né? Né? Todo mundo toca essas porra dessas músicas chatas pra car... Tá fazendo muito bom. Tá ficando bem. Tá ficando bem. Tá ficando bem. Tomei ver a música. Oh, 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 listen to essa música. Oh, 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 oh. Ah, como é que ela está brincando. Música Mas eles tocaram a música deles e aí eu falei, porra, essa daí é massa pra caralho. Essa realmente, não é porque realmente é uma música diferente e tal. E vocês percebem que tem uma historinha aí que ela foi feita por um professor junto com vocês? Isso, é um amigo nosso, Júlio, Júlio Gentil. Ele é professor de literatura, poeta, escreveu alguns livros já. E eles eram amigos, né, já há muito tempo. Então eu conheci as pessoas já faz nem bem 3, 4 anos. E eles fizeram juntos essa música. O significado dela, infelizmente, eu só posso conjecturar. Você vai ouvir e vai saber. Eu só posso conjecturar. Aí eu aprendi a cantar ela quando entrei na banda. E a gente tá tocando ela sempre que tem oportunidade. Ela é meio um ritmo e blues, assim, né? Mais ou menos, porque aí eu gostei bastante do solo. Gota, obrigado pela camisa. Figueira campeão, hein, Gota? Aí, ó. Essa é pra nós, ó. O Bob Guilherme aí, ó. Beijão pra vocês, ó. E vocês fazem muito sexo, não? O que é? Porque vocês têm cara que você não faz muito sexo, não. Só um balento. O que é muito. O que é muito. O que é muito. Mas e me diga, baixista? Um de vocês é baixista ou não? Não, somos dois guitarristas. Dois guitarristas. Tem baixista e batéria na banda. Tem baixista, batéria e integradista. E vocês dois cantam. Exato. Vocês dois cantam. Onde que vocês costumam tocar em Floripa aqui? Que eu, sinceramente, assim, eu já ouvi falar da banda. E eu nunca fui em show, mas já ouvi falar desse grupo já. Porque também, em 2005, né, cara? Já tem uma estradinha, né? Mas eu nunca fui em show. Vocês fazem show aonde? A gente tem feito show no Dr. Júlio. Eles abrem, assim, oportunidade para as bandas se apresentarem, mano. Divino Gastro Clube também. Ah, no Divino? Ó, Divino é legal pra caramba, né? E dá uma força legal, né? Três, quatro e... Palavras, baladas, falas, sinais de fogo na escuridão. É a vida que aniquila escalas, é o sangue que jorra no calçadão. As danças denunciam anseios, mas é a pista que revista olhares. Mulheres e homens, intensos desejos. A química humana explode nos ares. Arte com nudez. Noite linda, louca, noite crua. Viva a lua, a rua é tua. A arte de amar não tem vez. É o sol que acende, é a luz que apaga. E o mundo dominado pelo dinheiro. Agora falando sobre a nossa música aqui, uma coisa que eu acredito bastante, assim, quer dizer, eu falo pro Daniel que eu não acredito pra encher o saco, quer dizer, eu não acredito, na verdade. Não acredito pro Onimogicu da Mena. Então, assim, qual é atualmente o som que vocês estão escutando daqui? De Floripa? É. Palavras, baladas, falas, sinais de fogo na escuridão. É a vida que aniquila escalas. É o sangue que jorra no calçadão. As noites revelam... A nossa cena, eu acho que tem bastante coisa interessante, né, cara? Só que a gente tem que estar aberto pra poder escutar. Eu, ultimamente, tenho escutado bastante coisa, principalmente porque eu falo... Eu critico bastante, pessoal, por questão de falta de empreendedorismo, assim, mas a questão musical realmente é uma situação bastante... É, relevante, assim, tem muita música boa mesmo, tem... Cara, eu tava escutando uma tal de Noá, o Shei me passou. Ela é uma banda excelente. Noás. Noás, 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 noás. Outra que eu gosto muito é a Scroats, pô, mas eu sou... Além de amigo, eu sou fã dos caras. Mas é o dia que ilumina a plateia, a escrita estrutura o lampejo, a manifestação brilhante, a ideia, arte com nudez. A arte de amar não tem vez, é o sol que acende, é a luz que apaga, e o mundo dominado pelo dinheiro. A arte de amar não tem vez, é a luz que apaga, e o mundo dominado pelo dinheiro. A arte de amar não tem vez, é a luz que apaga, e o mundo dominado pelo dinheiro. É, senão... É bom especificar, né? Seus morridos, né? Galera, queria agradecer vocês virem tocar aqui com a gente, essa brincadeirinha foi legal pra caramba. E... Espero que vocês gravem essa música profissionalmente, porque ela é realmente muito boa. E... Bola pra frente, né, cara? Poxa, cara. Muito obrigado, hein? Bola. Tamo nessa, tamo nessa. Uma oportunidade. Até uma... My ass burning. Até a próxima. Este foi o programa Nona Chula Londeiro, com Duda Medeiros. Uma produção, Butiá Sessions.